Todo mundo que me conhece já sabe que falar do Pedro é sinônimo de choro. Ele foi uma criança amada e desejada desde o primeiro momento, quando a gente pegou o exame. Faz três anos que tenho noites mais dormidas, muitas preocupações, mas fazem três anos que eu vejo meu coração bater fora do meu peito. Música 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 É difícil quem não se apaixone, sempre sorrindo, correndo, uma criança muito amada por todo mundo. Música Pedro, o que a mãe e o pai vêm para te falar é que a gente te ama muito, 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 muito. Você é a razão do nosso viver. A sua alegria é a nossa alegria. Música Música Eu sempre te guio e te treino sempre para o caminho do bem. Feliz aniversário, meu filho. Te amamos muito. Música 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 Música